Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente jogar mais uma vez com o The One, cara Um dos killers mais fodas desse jogo aqui, o Onezão, velho Vamos não gostar do One, né? A grande maioria do pessoal gosta do One aí E eu tô trazendo mais uma gameplay de canal, pro canal na verdade E essa gameplay é uma das gameplays mais competitivas que eu já gravei nesse canal O vídeo em si, a partida em si, eu quase não comento Porque eu tive que focar demais na gameplay E a gameplay, mano, a partida foi decidida em questão de um detalhe basicamente, velho Basicamente um único detalhe Então o pessoal que gosta dos vídeos comentados, sem parar, a partida inteira A play inteira, esse não é muito o vídeo Agora o pessoal que gosta de uma partida competitiva Que gosta de ver uma partida difícil contra quatro sobreviventes com uma puta noção de jogo Esse é o vídeo pra vocês, tá pessoal? Bom, se o pessoal dessa partida estiver assistindo o vídeo, parabéns, cara É uma das SWF mais difíceis que eu já enfrentei E se não fosse por um pequeno detalhe, eu teria sido extremamente amassado Neste vídeo, nessa partida aqui Assim como eu já basicamente sou pra quase todas as SWF de 3K de horas, 2K de horas pra mais Bom, espero que vocês curtam a partidinha A seguinte build que eu levei pro One foi Tô levando aqui o feitiço imortal, o X Undying, pra gente fazer o velho e bom combo, né? O velho não, né? O novo e bom combo ultrameta aí do feitiço imortal com o Rin, né, cara? Cada vez que um totem meu, X, que não seja o imortal, é destruído O efeito dele é passado para qualquer outro, completamente aleatório, totem no mapa apagado, ok? E cada vez que um sobre-event passa a 2 metros de um totem meu, pode ser um totem apagado, não tem problema Eu vejo a aura dele por 5 segundos Tô levando também aqui o feitiço a arruinar Cada vez que um sobre-event solta, está trabalhando um gerador E ele para de trabalhar nesse gerador, ele solta esse gerador Pra ir fazer alguma coisa e salvar o amigo, qualquer coisa do tipo Esse gerador começa a regredir automaticamente 200% da sua velocidade normal, correto? Então a gente tá levando aqui também o churrasco com o Chile Cada vez que eu e o Hulk um sobre-event, eu vejo quem está a mais de 40 metros de mim E ganho um bônus de blood point no final da partida A não ser que essa pessoa entre em um armário aí Aí eu não vejo a aura dessa pessoa Tô levando também aqui uma intervenção corrompida Cada vez que começa a partida, os 3 geradores mais distantes são trocados por 120 segundos 2 minutinhos aí, só pra gente não tomar uns 2 até 3 geradores aí no começo da partida Os addons, eu não vou falar muito dos addons Perdão Porque eu levei algo bem aleatório, não levei nada muito tryhard pra partida O One também não tem nenhum addon muito tryhard Exceto aquele de ver a aura do pessoal Quando eles interagem com os orbs deles, né? Mas não foi o caso, não foi esse addon que eu levei pra partida Então não vou falar desses que eu tô usando ali, ok pessoal? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho Esse videozinho tá saindo hoje, talvez no meio-dia de domingo Então bom domingão a todo mundo aí pessoal Grande abraço, não esquece de deixar o like Vamos tentar bater aquela metinha de 600 até pelo menos 700 likes nesse videozão aqui Valeu, falou e eu fui, tamo junto Ok, vamo lá, olha só O One tá sem cabeça, velho Meu Deus, behavior O que que vocês tão fazendo, behavior? Caraca, velho, o jogo tá travando, brother Por favor, pro cara não ficar aqui, mano Dando voltinha Ok Vamos dar cheese nessa linha aqui Evitar que ela tire meus totens já, né? O que? Zero FPS Oi, oi FPS Tudo bom? Caraca, bicho Hum, ele não deveria tá lupando aqui Ok Mais um SWFzinho de 2K, né, velho O local é muito forte, velho Hum Aí não, velho Aí tá trollando Meu Deus Meu Deus Os hits que não pegam, velho Nossa, cara Vocês queriam me dar head-on? É isso mesmo? Minha tô em life ainda, por cima Minha caiu ou eu caí do jogo? O que? O que? O que? E aí 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 Ok. Ah! 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 Para de uzloya gidelim Ah! 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 Vou ter que segurar esse cara no gancho Vou ter que segurar esse cara no gancho, velho Não vai ter o que fazer Isso já acabou dessa né, então tchau Nice Ok, achei que ele estaria mais perto Se ele tiver unbreakable eles tem chance de ganhar esse jogo ainda Senão eu virei a partida Quase que eu pego, velho Ok Ok Não, não, não. Acabou o jogo. Uh, velho. Que partida difícil, cara. Que SWF complicado é. GG, mano. Uh. Partida foda, cara. E o Pedro tem duas mil horas de jogo. É. Pessoal aí de 2k de horas, basicamente, mano. Bom, GG. Espero que vocês tenham curtido a partida. Ainda desculpa não ter falado muito, porque jogar contra grupos muito fortes, assim, requer muita, muita atenção na partida. Muito foco. Qualquer tomada de decisão um pouco errada que seja, o killer pode perder a partida, velho. Então, ainda deu bom, cara. Ainda deu bom. Então é isso aí. Não esquece de deixar o like se você for sobre o comentário. Um grande abraço a todos. Um sexto de melhor sempre. Falou, falou. E eu fui. Meu Deus, hoje é o dia das SWF 2k, mano. Já fui amassado antes. E agora quase fui amassado dessa vez, olha. Pelo amor de Deus. Hoje é o dia. E aí E aí